Isso é balões da pisadinha, bebê, e não confunda não, é balões da pisadinha A gente bebe cerveja, mistura coca com rumo, caipirinha de vodka e bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churraso vai rolar, nós já fechamos a piscina e hoje tem o bimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar, o paredão tá tocando, só pra gente pensar Nós já começamos cedinho, não tem hora pra parar, se acabar a bevida a gente manda buscar A gente manda buscar Se acabar a bevida a gente manda buscar A gente bebe cerveja, mistura coca com ruma, cartirinha de vodka, que bebe cinquenta e um Pode chamar as amigas que o churrasco vai rolar, nós já fechamos a piscina e hoje tem opimba Hoje a festa é do vaqueiro, galera pode chegar, o paredão tá tocando, só pra gente pensar Nós já começamos cedinho, não tem hora pra parar, e se acabar a devida a gente manda buscar 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 Alô, 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 pancadão!